O foco é tratar da publicidade, dos limites que podem ser tratados dentro da publicidade, das redes sociais, sites dos escritórios, cartões de visita, apresentação, de uma forma que não demonstre qualquer causa de locupletamento ou de propaganda abusiva. Um dos piores casos julgados é o locupletamento, que é quando o advogado levanta o dinheiro do cliente e não repassa o dinheiro. Sabendo que 90% das causas do tribunal hoje é o próprio cliente que nos denuncia, 6% vem de outras formas e 4% os colegas. Então o nosso maior problema hoje é lidar com o nosso próprio cliente. Ele pode ter penalidade de censura, suspensão, exclusão e cumulado com multa, a censura e a suspensão. O que eu percebo é que realmente falta conhecimento quanto ao nosso estatuto da advocacia e nosso código de ética. Principalmente eu percebo isso nos julgamentos, onde o advogado vai se autodefender quando ele está respondendo o processo no tribunal de ética e disciplina, visto que ele desconhece da própria matéria, até pela tese de defesa às vezes alegada. Então o que seria a nossa bíblia na advocacia, que é um dos principais pilares da advocacia, a gente vê que o advogado não está preparado. E isso me preocupa, porque se ele não consegue nem se autodefender, será que ele vai conseguir defender o cliente dele? Já quanto às redes sociais, principalmente com essa leva nova dos advogados que tem saído, hoje nós somos só aqui em São Paulo com mais de 400 mil advogados, quer dizer, mais de 50% da advocacia do Brasil está em São Paulo. E hoje a coisa está muito digitalizada e informatizada. E o que eu tenho percebido, tanto é o desconhecimento dos advogados, que hoje tem aproximadamente no Facebook 18 mil páginas com o símbolo da OAB. Sabendo que é proibido usar o símbolo da OAB, a não ser se você estiver exercendo o cargo ou função e dentro daquela função, naquele ato. Só de páginas no Facebook, a foto da pessoa é o símbolo da OAB. Nós temos aproximadamente 18 mil páginas. Legenda Adriana Zanotto